É preocupante essas falas, desfazendo das forças armadas, desfazendo da Polícia Federal, da ideia de toda a área de segurança nacional, estadual, a população se sentindo desprotegida, se sentindo ameaçada, dizendo que frente de quartel não é lugar pra população, o único lugar que a população pode ter um pouco de segurança, o próprio ministro da futuro ministro da justiça desfaz disso. Então a gente nota que são coisas graves que faz com que haja uma certa revolta, não só das pessoas, do cidadão comum, mas das autoridades também. Isso vai criando um estado de ebulição que a gente já viu onde acabou na própria presidenta, a própria presidenta Dilma, acabou numa maneira com impeachment. Que decidiu acabar com o tal orçamento secreto, ouviu líderes de todos os partidos políticos e deputados. veja bem, aqui a média de mando do Congresso Nacional é do Centrão e o chefe do Centrão é o Arthur Lira, né? E o Centrão é aquele tipo de relacionamento que admite tudo, menos perder dinheiro. E aí o Supremo Tribunal Federal, ao considerar inconstitucional o orçamento secreto, acionou uma bomba relógio aqui, viu? Há uma cobrança muito grande de vários partidos políticos, não é mais só do PL, exatamente para frear este ímpeto do Supremo e Tribunal Federal. E resmogam aqui pelos corredores, né? Onde já se viu o orçamento secreto já existe há muito tempo, esta era a força dos deputados e senadores e agora vem o Supremo e tira. É aquela história, não pode tirar dinheiro do Centrão. Eu posso aqui citar inúmeros momentos onde há a interferência do Supremo Tribunal Federal dentro do Congresso. Mas o que vem acontecendo nos últimos tempos é mais grave. É mais grave do que a mera interferência. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal, de fato, dissolvendo o Parlamento Brasileiro. Dissolvendo. Seja perseguindo os opositores, né? Aqueles que eles não concordam com as visões e vão calando eles nas suas redes sociais, prendendo, como fizeram com o deputado Daniel Silveira, mas calando, derrubando as redes sociais, anulando a capacidade de articulação, impondo sanções, impondo multas, esse tipo de coisa. Mas agora eles têm anulado a ação do Parlamento. Você tem dois tipos de pessoas. O traficante, o assaltante, o bandido, que tem armas. E você tem uma galera que chama Kaki, que tem armas para o seu esporte. A gente diz o seguinte, que armas são feitas para matar. Agora, a arma dessa galera aqui que comprou e registrou, ela tem um proprietário. Qualquer coisa que essa arma fizer, quem vai responder? o proprietário dela. Essa arma, essa arma, sabe quantas vezes ela se envolve num latrocínio ou numa morte? Menos de um por cento, menos do que isso. Agora, a do traficante, cem por cento dessas armas que não tem registro, não tem um CPF grudado ela, elas são usadas cem por cento para o tráfico. Por que que eu deixo essa arma aqui para depois e vou pegar justamente essa arma que tem um histórico, tem um tipo de CPF? Qual é o raciocínio?